O YouTube é o OfflineTV, mas cada um tem o seu canal de stream, que é Poc e é... O único que tem o livro de verdadeiro é o Michael. É o Michael Reeves, é tipo o último. E o garoto é o Felipe Pines, porque o garoto é o fuga sério. Ora, Nelson Oliveira está no... Está no... Não há a capa da tênis, pois é. Olha, vou a jogar contra o Sporting. Eu nem vi a equipa do gajo, deixa eu ver. Ah, está a minha equipa a fazer como. E tem um gajo expulso. Eu também. Já, fui um expulso. Agora no último jogo. Olha, mas a mim o Bragança tentava marcar. O investado do Sporting tentava marcar gols. E o Barbosa, basicamente, é o Fábio Silva. Quem marca é o Fábio Silva, é o Bragança e é o Barbosa. Está tudo agora no Sporting. Já a preparar para se estrearem agora também nos próximos jogos no Sporting. Já está tudo. Também já... Estamos de volta com o marcador em 1-0. Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida. Só que tipo... Eu vou já pedir desculpa aqui ao Francisco Geraldes. É pá, se eu não conseguir fazer muito bem a tua posição, que é médio centro, peço desculpa pá. É que eu não sou grande jogador de pés, por isso... Pois, pois. Agora estar a representar a pele de outra pessoa é complicado, mano. Mas... Pede desculpa. Vou tentar... Porto a fazer golos ao máximo. Mas... Mas se for só dar assistência, não é só dar assistência. Vamos ver o que é que vai dar aqui na tua carreira. Mas... Mas espero que gostes pá. Abraça aí... E espero que gostes. Claro que ele não tem a face... Claro que ele não tem a face original, não é? Mas... É pena... Mas... Pronto... Olha... Passaram uma malabra... Oh! Ah... Olha que bala... Estava bem... E então... A cena do Aflante TV é que... Se calhar tu não vi as batatas... Eu também não me vejo muito, estás a ver? Eu conheço isso... É... Isso foi quicado... Mas porque... Ele usava estresse... Me parece... Tipo... Ele manipulava as pessoas... Mas havia pessoas na Twitch a ser banidas... Não sei... Não... Sim... Mas eu... Não é porque nem é... Ele foi quicado do Aflante TV... Tipo... Eles se tiraram do Aflante TV... Tipo... Eles eram um grupo... Estavam numa casa... Estás a ver... Tipo... As youtubers... Estás a ver... E o gajo foi tipo... Tipo... Até às gredas... Porque... Ele era tipo... Boa e falso... Estás a ver... Mas eles... Eles estão a ajudar... Eu não sei se eles estão a ajudar... Mas... Acho que ele foi tipo... Para o psiquiatra e tudo... Errou o caraça... Ele foi tipo... Ele foi tipo... Procurar ajuda... Aquilo já é mesmo... É pá... Aquilo... Não é... Não é certo... Quer dizer... Ele manipulava as pessoas... E mentia... E... E... Estava agora... Nas gajas... Tipo... E a posição... Tipo assim... Não é à toa... E é tão unhado... E é bom... Porque era uma pessoa... Picha até... Estava a ver... E era um dos membros mais influentes... Pensa... Antes de a bola... De chegar aos pés... Mas o Nelson da Oliveira... Já marcou dois golos... E a margem aumenta... Dois golos... Ele jogava a luta... Onde é que o gajo foi formado... O Nelson da Oliveira... O Nelson da Oliveira... O Nelson da Oliveira... Esse nome é estranho... Ele tem a cara... A cara original do pés... Por isso é conhecido... Com a bola... E o Nelson da Oliveira... Ah... Foi no Bifica... Acho que foi... Podia facilmente ter visto o cartão... Mas o árbitro... Contemporizou... Ah... Muito bem... A Madalha já fez dois golos... Eu já assisti... Eu já assisti... Os dois golos... Quer dizer... Não sei se o médio... Se o médio... É obrigatório marcar golos... Mas as assistências... Acho que... As assistências... Acho que tem que fazer... Não é? Voa para cabecear... O cruzamento foi excelente... Foi um excelente movimento atacante... Abriram o jogo nos flancos... E colocaram vários... Estamos a ganhar ao Bayern Leverkusen... O play-off da Champions League... Vamos ver se continua assim... Está aqui o Chico... Está aqui o Chico a subir... Está aqui a ver o Chico... Eu já o trato de Portu... Eu nem que nem sou rapaz... É... Já há bocado... Enganei-me boas vezes... Era o Chico... Chico Geraldes... O Chico... Eu vou tentar... Olha... Desculpa... Deixa-me ir para o... Deixa-me ir para o bem... Que é a minha posição... Ah... 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 Ele foi formado no Benfica... Mas ele também passou por Braga... Ah... 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 Ele teve no Braga... Mas foi... Ele foi... Eu acho que ele foi... Formado no Braga... No meio Benfica... Segunda parte já em... Andamento... E depois é... Ou seja... O Benfica foi quase no final... Eu estava a reconhecer... Eu estava a reconhecer... Eu estava a reconhecer... Eu estava a reconhecer a cara dele... Assim... Olha o remato... Sim... Também pelo nome... Também não era estranho... A bola passou muito perto no golo... Foi uma boa... Só que ele teve pouco no Benfica... Ele só teve um ano... Acho que... O elenco principal... Depois foi sempre emprestado... Olha... Foi emprestado ao... Desportivo... Depois foi ao... A Rennes... Depois foi a 3 para o Benfica... Depois foi para o Swansea... Empestado... Depois deu outra vez no Benfica... Umas zero jogos... Depois foi emprestado ao Nor... Ou ao Nottingham... A coisa é que acho que foi para o Norwich... E... O Norwich foi emprestado ao Reading... E agora está no AEK... Então é a equipa que eu estou a chegar agora? É... O Geraldos também foi emprestado para a AEK... Agora... Olha... E fazendo assistência para a Nelsa Bolliveira agora? Não... Ele aqui diz que é mesmo... Está mesmo no AEK... Não é emprestado... Sim... Pronto... O Geraldos esteve emprestado... Agora está no Sporting... Mas teve emprestado... Ah... O Geraldos... Ok... Estou a falar entre o Oliveira... Não só no Oliveira... Ah... O Oliveira está mesmo comprado... Acho que sim... Procura... Distribui... Ah... Está... Ele está... Ele foi do Norwich... Ele foi emprestado ao Reading... Chico Geraldes... Chico Geraldes... Chico Geraldes... Muita classe nesta defesa... É pá... Mas o boneco do... 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 Francisco Geraldes... Tem skill... O gajo... Aguenta-se bem... Estou... Estou a gostar de jogar com ele... Por acaso... Bem esquilhido... Bem esquilhido... Bem esquilhido... Para começar esta... A série... O gajo... Faz ali bons truques... Olhe... 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 Queres ver o que é o golo... Ah... É agora... É agora... É agora... É agora... É para ti Chico... Este é para ti... Vai tentar o tiro... Assistência... Toma... Já está... Já temos uma assistência... Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até o gol... É mas muito bem jogado... Muito bem jogado... Grande assistência... Eu queria fazer gol mas... Mas fiz assistência... Eu não fui... Não fiz fominha... Não fiz fominha... Lá... É muito bem jogado... Sim senhora... Boa esquil Francisco... Lá estou eu... Boa esquil... Boa esquil... Muito bem... Muito bem... Está 3-0 agora... E agora é que vão ser elas... E agora é agora é agora é agora... Olha a oportunidade... Fogo... Giraldes... Francisco Giraldes... Ui o que é bocadilho... Retunto no drible, a força da corrida, a exceção exata do consumidor de direitos, na morte profunda das redes. O primeiro gol dele, o primeiro gol. Grande skill, estou a gostar mesmo. Mas já sabe que é jogadores mesmo... Isso tende já no pé, já não é criado por nós, não é? Já tem outra skill, não é? Já metem a skill mesmo do jogador e tal, nada a ver, é tipo... Já jogas de outra forma, não é? Já não és tu a fazer a tua própria skill, não é? Mas muito bem jogado aqui, senhora. O primeiro gol do Francisco no ar é cabo, bora. É sempre ao meio que ele é, que ele é médio, médio centro. Vai, vai. É sempre no meio, é sempre para jogar no meio, vai. E o treinador pode fazer agora uma gestão da equipe para já pensar na fase seguinte. Vamos ver onde é que eu posso... Até onde eu vou levar a carreira do Francisco. Vamos ver. O Chico Geraldes, vá. Pronto, peço desculpa. O Chico Geraldes é grande. É Francisco Geraldes, sim. Eu acho que não se importa. Acho que não se importa. Acho que não se importa. Chico Geraldes. Paulinho. Passe longo à procura de alguém. Recebe a bola e pode... Que bela cabeçada. E a bola vai para diante. Bora voltar para o meio e voltar para a tua posição, bora. Já foi um bom jogo, hein? Um golo... Uma assistência e um golo, hein? Já foi um bom jogo. Já está a ser um bom jogo, hein? Para recomeço de live, está a ser um bom jogo. Olha, fui substituído. Mas... Bom jogo, bom jogo, sim. E o perigo vai para longe. É para um lançamento de linha de trás. Bem, eu também, com o vídeo que for, também vou. Também não posso estar muito tempo, mas... Mas está... Ah, pois. Amanhã ainda é sexta-feira. A bola vai. A bola vai. A bola vai. A bola vai. Passa longo lá para a frente. Com licença. É... Porra. Mas está bom. Está bom, está bem. Mas foi um bom jogo. Um golo e uma assistência, hã? Ah, bom. Nada mal. Para começar... Nada mal. E a bola vai para diante. Somos capazes já de ter ganho a titularidade. Ele entrou no banco, mas somos capazes já de ter ganho a titularidade. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual é que vai ser a história do Francisco... Vai ser lançamento. Do Francisco... Do Francisco Geraldo, aqui no... Do Francisco Geraldo, aqui no... Vai ser lançamento. Volta a mexer na equipa. É uma alteração, claramente, para refrescar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. E estou na liga original. Está na liga original dele, pessoal. Estamos a jogar é o play... Estamos a jogar é o play-off para a Champions League. Mas em janeiro já sabem. Ele vai... Volta para o Sporting. Que é? Que é para fazer a história da carreira. Tem que ser. Tem que ser. Mas vamos jogar o máximo que pudermos agora até janeiro. E depois... E depois vamos ver. E depois vamos ver. A 12 aí já está a jogar? Ou é só... É só às 11 horas, é? É... Às 11 é acho que é às 10 e 15. Mas ainda falta... É pá, mas... Eu nem vi os jogadores do Fusas, mas ele levou 3 cheques. Está bem, está. É... 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 Coitado... E foi o Bragança quase que marcou todos. É... É... O puto está de pé quente. Está de pé quente no estúdio. É o apete final acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. É pá... É pá... E já viste a equipa do Nacional. Foi... Não é que equipas o gajo tem. O Nacional tem a equipa já. É... 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 Acho que a equipa... Acho que a equipa... Acho que a equipa... Ele não tem jogadores assim tão bons. Olha... Foi ele que comprou. A posição do Francisco Geraldo é ao meio. Dá para jogar nas aulas. Também o posso pôr a jogar nas aulas. O treinador também pode pôr a jogar nas aulas. É... Médio defensivo. Médio ofensivo. É versátil lá. Digamos assim que o Francisco Geraldo é um jogador versátil. Como vocês veem agora no Sporting ele muda... Às vezes muda de posição. Ele não joga sempre na mesma. Ele está... Ele joga em várias posições. Ontem não jogou. Teve ausente no Gil Vicente por ilusão. Mas acho que já regressa no próximo jogo. E vamos... Ainda acho que dá para ficar a chão. Não vi 40. Ainda dá para fazer mais um jogo. Ainda dá para fazer... Olha aqui está. Francisco Geraldo revela-te de permissor. Olha... Está certo. Ele tem 24 anos. Na vida real tem 25. Mas... Está-se a revelar um jogador permissor aí... No futebol português. E não só. Ele foi formado no Sporting. Como toda a gente sabe. Desde os 12 anos está lá. É um jogador que tem uma paixão pelo clube. Incrível. Infelizmente. Já foi duas... Três vezes emprestado. Este ano está-se a tentar afirmar no clube. Vamos ver se consegue. Só desejo boa sorte aí ao Francisco. E que eu consiga também representar aqui. A carreira. A possível carreira dele. Vamos ver. Ele fez um giveaway. Eu participei. Mas não fui eu a ganhar a camisola dele. Mas talvez um próximo. Se quiseres me oferecer uma camisola. Também... 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 Agradeço de boa vontade. Se quiseres me oferecer uma camiselinha. Manda mensagem no Instagram. Se vires a minha história. E... E pronto. A gente... Tentar e fazer... Quem sabe. Entrar aqui ao canal. Para fazermos um vídeo. Quem sabe. Era bom. Vamos ver. Se eu consigo... Se eu consigo... Se eu consigo... E depois assim sucessivamente. Claro que as capas dele. As capas das lives. Agora vão ser com eles. Com as caras deles. Que é para vocês também identificarem no YouTube. O que é que eu estou a fazer. Fiche. Vamos avançar até no calendário. Para ver se fazemos mais um jogo. E depois termino pessoal. Mas foi uma boa ideia. Não é ó Diogo? Diz lá. Foi uma boa ideia. Estou sempre a fazer jogadores de mim. Pronto. Jogadores da minha pessoa. Agora pensei. Com esta atualização. Vencei a fazer. Olha por acaso. Mas agora também vou jogar. Contra o Rennes. Contra o Rennes. Na Superliga. Por acaso. Tu a falares no Rennes. Estás aí Diogo? Estou. 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 Diz lá. Tu a falares no Rennes. E eles estão na mesma liga que o AEK. E eu vou iniciar o campeonato. O campeonato grego. Isto é a liga grega. Contra eles. Por acaso. Estavas a falar no Rennes. Aí está o Rennes. Parece que és bruxo Diogo. Deixa eu ver se estou no uso inicial. E ah. Deu uma titularidade. Viram? O jogo da Champions. Deu a titularidade. Atenção. Não. E só marquei um golo e fiz uma assistência. Vejam lá. Já estou a mudar a carreira de um miúdo. Porque ele no verdadeiro emprego. Pronto. Na vida real no AEK. Foi utilizado. Foi. Mas. Fez poucos jogos. Por isso é que ele. Por isso é que ele. Terminou o empréstimo mais cedo. E. E regressou ao Sporting. Para. Para tentar ser titular. Ele foi convocado algumas vezes. Jogou algumas vezes. Mas também o empréstimo não correu bem. Mas vamos ver se aqui no jogo. Consigo fazer um empréstimo. Porque ele aqui no jogo. Também está emprestado pelo Sporting. Vamos ver. Se aqui consigo fazer. Completar o período de empréstimo. E ele tem uma boa exibição aqui no clube. É de conseguir. O que é que tu apostas Diogo? Faz aí as tuas apostas. Como sabes. Como sabes. Eu não jogo assim muito bem pés. Eu não sei se vão sempre fazer golos. E estão a jogar com o médio. Ainda por cima. Não estou habituado a passar aos outros. E. Como sabes. Eu vou a bola para a frente. E. Bom dia a todos. Hoje temos. Alvíceras. Um céu limpo. Com um sol. Brilhante. Radioso. Pois é. Isso é um bom produto. Agora vamos ver. Inesquecível. Assim. Eu diria. As equipas. Os jogadores. Os treinadores. Faço-me por isso. Jogar com um tempo assim. Até deve dar outro. Pois é. Outro gozo. Aos atletas. Ora bem. Então aqui o jogo não. O que é que vais trazer aí? É pá. Tenho aí umas ideias. Mas também não posso revelar já. E como pode ter um jogo em andamento. É pá. Posso dar spoiler. Vou acabar aquelas que tenho. Spoilerzinha. Vou acabar aquelas que tenho. E depois se calhar vou começar com o Star Wars. Se calhar. Já tenho aqui sacado para instalar. Mas. Ah e o meu portátil pessoal está a ser arranjado. Depois também vai. Já vou conseguir ler os comentários direito. Já vou conseguir ler os comentários direito. Porque também já. Já estou a mandar o. O computador já está a ser arranjado. Vai ter um SSD. Um SSD. Um SSD novo. Vai levar uma. Uma motherboard nova. A placa do wi-fi. E pronto. Basicamente vou ficar com o portátil como novo. Windows 10. E essas coisas assim. Falei com o rapaz hoje. E. Aí está. Vamos ver. O Randerf. Deve de contentar-se com o empate. No jogo de abertura do campeonato. E quer vencer este jogo. Bom corte. O perigo já espreitava. Joga mais para a frente. Bora! Passa muito perigoso. Então e eu. Vai colocar no colega. O passe não saiu da melhor maneira. E o passe que eu te fiz. Não acompanhaste o passe? E a bola vai para diente. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Bora, bora! Bora, bora. Joga o arrasteiro para as costas das defesas e é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Ah, está fora de jogo. Onde é que eu passei fora de jogo, meu? O passo que eu fiz para o jogador é que estava fora de jogo. Aparentemente eu passei e o gajo estava fora de jogo. Vai sair o tiro. Às vezes nem é preciso estar o gajo. Tipo, tu passas a dizer fora de jogo. Se houver mais que outro e o outro tiver tipo reação à bola, também é fora de jogo. Boa para capsear. Não conseguiu dizer sim ao golo. Os vejo. Ok. Temos bom começo aí de jogo. Já há bastante aquece. Até quando é que começam os vlogs. Vê-se agora. É pá, quando... Talvez quando a gente já puder sair. É pá, eu queria ver se... Mas podes fazer um vlog em casa. Também pode-se fazer. Também. É pá, posso... Posso fazer também. É a minha retina... É a minha retina em casa. Também pode-se fazer. A retina do Capachinho. Tira ao cruzamento para o Maio. Do Capachinho. Crucial esta defesa do Guadagnada. É do Capachinho. Bora Chico. Bola colocada em profundidade para o ataque. Ah... Chico-Skill. Chico-Skill. Ah... Quem deram ao Chico ter a categoria que isto tem. Mas coitado. Olha a assistência. Toma. Assistência nossa. Assistência nossa no campeonato grego. Não perdeu tempo. Recebeu e disparou para a baliza. E começamos bem. E começamos bem o jogo. A jogada começou toda nos pés do Francisco Geraldes. É isso. É isso. Eu passo para um. Depois o outro passa para o outro. E golo. Jogada antológica. É. É sempre bom marcar primeiro. Mas estes minutos a seguir ao golo também são muito importantes. Bora, bora, bora. Boa Chico. Olha ele a pedir. Boa Chico! Olha outra. Aqui está lá. Mais uma assistência. E já está mais um Ritmo Demolidor. Bem jogado Cecília. Bem pessoal, e aqui o médio também tem que dar gols aos companheiros. Não pode só fazer gols. A função do médio é distribuir jogo. Diz lá se estou a falar bem ou não. A função do médio é distribuir jogo. É tipo dar jogo aos companheiros. Sim, sim. É tudo um pouco. O médio e o centro é a ligação. Depende. Isso também depende muito do que o treinador quer. Sim, mas sim. Não é assim, é distribuir e também segurar o jogo. O médio, ou seja, o médio impede o ataque da equipa adversária ao avanço, mas ao mesmo tempo também ajuda o ataque. Estás a ver, é um meio termo. É um gajo que está ali a segurar a cena. Ai ai ai. Por exemplo, o William Carvalho. Tens o William Carvalho, que é um exemplo. O William Carvalho era um gajo que era para o ataque. Estás a ver? Era virado para o ataque porque o gajo tinha boa visão de jogo, mas também era boa para a defesa, porque era um gajo alto. Estás a ver? O William Carvalho, do resto, era bom jogador, mas também falava muitas vezes. Mas a cena estava lá. E está lá? Ele no Bretis tentava jogar bem. É de facto, só que na seleção mais vezes deixava um bocado a desejar. Mas pronto. Acontece. A cena dele é... Ele é bom para defender, mas também ajuda o ataque a fazer passos bons. Estás a ver? A descobrir os jogadores. Praticamente o médio. Mas eu gosto mais do médio. Já só falta o guarda-redes. Não, para mim a posição é... Vai tentar o golo. E já está mais um. Se tiver que se escolher, sem ser o extremo, escolher o médio. Ou o 10, ou o 9, ou o 7. Não deu hipótese ao guarda-redes. Sim, mas nestes lances o avançado está completamente isolado e tem tudo para fazer o gol. Para mim é o extremo. Porquê? Porque o extremo é polivalente. Ele tanto joga avançado, como também pode jogar mais recuado. Estás a ver? É um jogador que pode fazer várias posições. É como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é extremo. Mas ele também pode jogar avançado centro. Mas o Cristiano Ronaldo é um jogador que deve ser. É um jogador... Ele joga muitas posições. Porque ele tem corpo. Tem tudo. Pronto. É pá, diga-se de passagem. Ele tem corpo porque trabalhou para isso. Mas a cena está. Mas a cena está. O Ronaldo é extremo. Não é forte. Ele avançado é bom. Mas não é aquela cena. Nem ele gosta de jogar ali. Porque... Porque... É pá... O avançado centro é uma posição... Para ele muito jogador. É uma posição muito coisa. É... Pronto. Tens de marcar gols e está feito. É aquela cena de que estás ali e não podes ir ali. O extremo é mais fixe porque está mais liberto. Eu gosto de jogar essa mesma coisa. Você pudesse escolher. Você pudesse escolher a estrema. Não. É a posição... O avançado é fixe mas o estrema também pode marcar gols. Por isso já. O bom avançado faz o estrema também pode fazer. E melhor. Excelentes reflexos do guarda-ganda. Não sei. Ah... Estás a jogar a médio centro. O Francisco é a médio centro. É... Ele... Digamos que é o Bruno Fernandes. É tipo... Sim. Ah... Pois e tal. O médio centro é um jogador... Como me indicam... É um jogador no centro. Estão lá mesmo... É mesmo... No centro. Mas isso aí... Depende. Depende muito... Da cena do treinador. É... Aqui no AEK está a jogar ao centro. Agora no Sporting já não sei. Sim... Mas não só isso. Eu estou a falar em termos de indicações. Ou seja... Existe a posição. Mas o pescado não faz à sua maneira. Confirma-se! Aí está! O Francisco que joga um bocado mais à frente. Apoia mais os avançados. Ou pode apoiar mais a defesa. Pronto. Depende. Isso era como no Basket. Eu falo por mim. O Basket. O Basket... Eu tinha uma posição. Mas eu tinha que rodar todas as posições. Estás a ver? E tinha que saber jogar todas as posições. E o futebol também... Não se pede tanto em termos posicionais. Mas em termos... De análise de jogo. E de percepção das coisas. Tipo... Tu olha... Não és avançado. Mas tens de saber tipo... Estar a bola. Tens de saber marcar. E ele é a mesma coisa. Ele pode ser o médio. Mas... Ele pode pedir para ir um bocado mais à frente. Para ajudar o ataque. Ele pode pedir para ajudar a defesa. Pronto. E eu também. Eu jogava à estrela. Eu também jogava à tosse. E também tinha que saber defender. Tinha que saber atacar. Pronto. E esse ainda não é um benefício. Ele pode ser o médio. Mas ele tem que saber atacar. E saber defender. Faz a ver. O árbitro da Pita para o final da primeira metade. Temos assistido a um grande espetáculo. É isso. E depois também depende da natureza do jogador. Ele pode ser jogado mais o ataque. O ataque. Defenda. Também depende. Eu não vejo ele a jogar no meio. Estás vendo? Foi ao amigo meu. David Leitão. Grande André. Obrigado ao David. Um abraço e partidos. Obrigado aí ao David. Temos que ver um pouco um dia pá. A gente tem que marcar alguma cena. A gente pode marcar em todos. Caramba. Vem a ter uma cena. Vamos ser todos presos. Temos de marcar alguma cena ao David. Manda aí mensagem no Insta. Manda aí mensagem. Por aqui está tudo bem. Oh David. Aqui está tudo tranquilo por enquanto. Mas vamos ver. É um colega meu que foi comigo à Polónia. E está dado o apito para o início da segunda metade. Eu lá divulguei também que era youtuber. Eu lá fiz publicidade a tudo. O David é uma amizade lá do... Que eu conheci lá na Polónia. Ele é de Lisboa. Ele é de Caxias. O David é de Caxias. Um passe longo lá para a frente. Ah. Ok. Está tudo oh David. É espetáculo. Sabes como é que... É um placar completamente... Sabes como é que é. Put de capa é put de capa. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa Pedro. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. Não é o Diogo. Put de capa é put de capa só há um. Ah. Não foi. Put de capa é só há um. Então e a Márcia? Estamos em live. Está fixe. Está fixe. Estás a falar com ela? Ah. Manda um mensagem em Valentim. Mas tranquilo. Estou tranquilo. Ele está na praia. Ah. Agora é só apanhar bem. Ah. Pois. Boa vida. Tenta abrir uma brecha na TVZ. Ah. Isto está mesmo a dar o peido. Ok. Estão a dar o peido. Os fontes. Oh. Está a dar o peido. Oh. Oh. Caralho. Eu só estou ouvindo um. Está a dar o peido. Oi. É. Está a dar mau contacto. Ah. Dá para ter um asnovo. Não vai ter que ser. Olha. Tens-a um potecinador aí que tem os fontes. Ah. Tens-aia uma goza. Que andar dali. A bola entrou onde devia entrar. Que golo. É um tec. Dê-a-a-nos fontes. Ah. Oh Flávio. oferecem uns fotos aqui à malta aqui à malta pode dizermos quaisquer não tenho preferência quer dizer tenho mas não vou pedir nem mas é para pedir-se uns Logitech precisa de um Logitech bacana ah Logitech tem e os Logitech não precisa de uns Razer Logitech também é caro olha Flávio já tens aí um pedido aliás ele vai dar ele vai lá fazer um computador por isso é pá mas eu eu ia fazer depois eu vou fazer o CC podes me dar uma resposta então ele a mim foi o kit completo eu comprei lá tudo da grã teclado caixa do PC e tudo ah só o rato é que não que foi o que vocês que me deram aproveita o flanco o rato e o tapete não trouça para a marca de penalti e acaba com aquele cruzamento e bem pessoal do Francisco Geraldo foi substituir e a seguir este jogo vamos terminar foi só para compensar a parte do Isla Line e amanhã a mais quando eu vier do trabalho a mais fiquem atentos fiquem atentos que esta série vai bombar pelo menos espero eu que vá bombar assim vou divulgar para que aconteça está tudo bem por olhar um bocado está tudo fixe mano vamos entrar no último partilor da partida a se bem mano eu depois tenho que falar com a Rita para a gente marcar um copo porque eu disse que passar lá em Caxias para a gente marcar um copo aí são capazes de rolar uns amigos atrás mas sei que por vocês não há problema por isso vocês gostam de festa é a festa que a gente vai dizer festa da Rija é pode escrever que esta malta lá de Caxias é a da Rija é toda malta da pesada é toda malta fixe então o grego já tem outro GTR? está a fazer até estraizes a uns a ver qual é que vai comprar agora ele agora anda anda a sair com uma gaja que tem o GTR também oh foda-se eu também quero muito é pá tens ver se engatas uma gringa é já uma gaja com o GTR depois chato do GTR faço-lhe o mico e depois depois do GTR termina-se a relação já depois faz-lhe o mico é tipo é tipo PUBG tipo no carro é Deus até logo até amanhã foda-se e há pouca PUBG foda-se puta de jogo que jogo que estão de trolo e pá é melhor que Fortnite no disclaimer mas para mim é PUBG é muito forte não 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 dizendo mal do jogo pronto é gosto mas eu gosto mais PUBG que e bem pessoal o jogo terminou e vamos terminar e amanhã mais tem sempre bem encaminhado para ganhar o jogo o Giraldo desfez quantas assistências no jogo vamos lá ver olha subimos para primeiro lugar não é? 6 pontos estamos empatados com com o segundo lugar vamos ver o que é que isto vai dar agora agora fez duas assistências no jogo tem dois jogos disputados um golo e duas assistências não está mal para começar não está uma média uma média muito má está ótima para já vamos ver agora o resto vamos ver agora o resto e partem-se na edição e até amanhã fui vamos lá vamos lá vamos lá